Olá meus caros, eu sou Márcia Pontes do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir e hoje eu passo aqui pelo canal para chamar você a uma reflexão acerca da zona de conforto. Eu parto de uma historinha que você já deve ter ouvido, bem curtinha, de um sapo que é colocado em uma panela com água, colocado no fogão e esse sapo, conforme a água vai esquentando, ele não se mexe, ele morre do jeito que ele estava na panela antes de ser aceso o fogo. Nunca coloquei um sapo na panela para esquentar, jamais vou fazer esse tipo de coisa, mas já que a gente está trabalhando com metáfora no sentido figurado, a gente faz uma analogia com a zona de conforto. Há quem diga que o sapo não se mexe, não tenta alguma reação, não tenta escapar da panela, ele simplesmente se rende ao calor do fogo que vai esquentando a água até que ele morra na condição que ele está na zona de conforto. Muitos reclamam do medo de dirigir, do medo de estacionar, do medo disso, do medo daquilo, do medo de atropelar, do medo não sei do que, do medo disso e daquilo. E vão vivendo nessa atmosfera de medo, numa panela com água esquentada pelo medo. E não saem da zona de conforto por nada. Nós sabemos que o medo de atropelar alguém é falta de domínio do carro nos pedais. Que o medo de estacionar, ele existe quando você não treina, quando você não treina noção de espaço, nem volante, quando você não treina pedais, quando você não se movimenta para o treino. Porque dirigir é, na verdade, um hábito que começa com o treino emocional, depois o treino de pedais, de retrovisor, de noção de espaço, o treino de volante. E você tem que fazer esse treino regularmente, todo dia. E muitas pessoas se rendem. Preferem ficar reclamando do medo, do medo, do medo. E se alimentam daquilo que mais temem, que é o medo. Será que muitas pessoas não estão agindo como o sapo? Que fica dentro dessa panela com água que vai esquentando. E o sapo morre simplesmente por não sair da sua zona de conforto. Por sequer tentar pular fora dessa panela que está esquentando. Como você está se sentindo aí na sua zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto. Aqui está bom, alguém me leva, alguém dirige. Ah, eu só dirijo se tem alguém do lado. Isso não é dirigir, porque dirigir é um ato de independência, de liberdade e de autonomia. E autonomia significa saber o que fazer. Trabalhar os pedais não só para pisar e soltar, mas saber o uso combinado desses pedais. Os treinos de volante, os treinos de noção de espaço. É por isso que eu proponho essa reflexão para vocês. Será que vocês não estão sendo cozidos como o sapo e se mantém na zona de conforto? Até que daqui a pouco esse sapo morre sem tentar escapar, sem esboçar nenhuma reação. É como aquela outra metáfora que diz que dois sapos caem em dois tonéis de leite. Um morre afogado, porque não faz qualquer movimento para sair. O outro, do tanto que se esforça para tentar sair, se debate, o leite azeda, vira manteiga, se solidifica e o sapo sai. Daquele pote que antes era leite que matou o outro sapo afogado. Depois dessas metáforas sobre sapos, eu convido vocês a fazerem uma reflexão. E aqui vai um grande conselho. Se você quer dirigir, se você quer aprender a dirigir, se você quer superar o seu medo de dirigir, você tem que ter um objetivo. Creio que é por isso que estão aqui no meu canal. Se você tem um objetivo, você tem que estabelecer metas. Não vale a pena ter um objetivo e não ter metas, porque você não vai sair do lugar. Se você tiver um objetivo, se você tiver metas, se você se dedicar, se você se preparar, porque sem preparação ninguém supera nada. Se você for determinado, se você quiser realmente, e se você estabelecer um compromisso com você mesmo, você não vai ficar morrendo aos poucos na zona de conforto, como morreram os sapos. Fica a reflexão. Um grande abraço. Um grande final de semana a todos. Até o próximo vídeo.